Um centavo do real, valores dispararam no catálogo 2023, valores corrigidos, valores atualizados, novas descobertas incríveis sobre essas moedinhas de um centavo. Muita gente deve ter em Brasil fora essas moedinhas guardadas em pote, fundo de gaveta, aqueles vidros de parafuso, com arruela, então é hora de pegar essas moedinhas todinhas, juntar para a gente acompanhar nesse vídeo, que de repente você tem moedas super valiosas de um centavo e não sabe. E preparem que essa semana, esse resto de semana, a gente vai fazer vídeos baseados nesse novo catálogo, com essas novidades, valores corrigidos, e tem muita, mas muita coisa que foi descoberto, porque a numismática é uma coisa incrível, quando sai uma moeda, muita gente guarda sachê, então desde esse sachê que as pessoas compram, que fiquem tocadas dentro de casa, de repente quando vai abrir, encontra novidades, uma moeda reverso invertido, reverso horizontal, com defeito especial, e à medida que as pessoas vão fazendo esses comunicados, vai chegando para os criadores de catálogo, isso vai sendo repassado, então muita coisa foi repassado, então tem coisas incríveis para mostrar para vocês nesse vídeo, com essas moedinhas, a gente vai começar com essas moedinhas de um centavo do real, então vou utilizar nesse vídeo, a moeda de um centavo da primeira família, no próximo vídeo, a gente vai vir com um centavo aqui da segunda família, então, dois vídeos seguidos com moedas de um centavo do real, e vocês vão ficar sabendo cada coisa, cada detalhe, então preste muita atenção nesse vídeo, marca esse vídeo, tá? O primeiro catálogo aqui chegou nas minhas mãos em 2023, mês que vem deve sair o Vieira, depois o Maldonado também, chegar o amigo, então a gente vai todo ano renovando, vocês estão vendo aqui a quantidade de catálogo que eu utilizo, só que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, cada ano tem novidades, né? Então, um catálogo aí que eu recomendo, aprendi muito com esses catálogos aqui do Edil Gomes, fantástico, esse ano veio com coisas incríveis, veio mais grosso, entendeu? Muita coisa, moedas do real, tá? E aqui atrás, né, tem o endereço, telefone, e-mail de lojas que avaliam moedas, que compram moedas, o que eu recomendo, não estou ganhando nada não, mas quando o negócio sai bonito, sai bacana, eu já olhei de ponta a ponta ontem, fui até a madrugada olhando, pesquisando esse catálogo, então tem muita coisa aqui dentro, conteúdo fantástico para mostrar para vocês, quem puder adquirir um catálogo desse, quem está iniciando aí no ramo da numismática, fazendo, montando canal, né, quem é colecionador novo, até mesmo antigo, é imprecedível ter esse manual aqui, é um manual realmente de erros. Na terceira edição, tem muito colecionador antigo que não conhece detalhes de algumas moedas aí antigas. Na página aqui, das moedinhas de um centavo, e tem mais ou menos entre oito e dez erros incríveis, valores incríveis nessas moedinhas, vocês não podem perder antes, só quero deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, tá? Todo dia a gente posta dois a três vídeos aí no canal. Não perder também as playlists, eu tenho mais de três mil vídeos, então muitos vídeos eu fatiei em playlists. Também a liberdade para pedir aquele like, aquele joinha que é muito importante, gente. O vídeo é de conteúdo, o vídeo é fantástico, então não custa nada deixar aquele like, aquele joinha, isso é muito importante aí para a manutenção do canal, assistir o vídeo até o final, tá? Entender melhor, tem que marcar ele e assistir outras vezes, tem muita coisa a me trazer para vocês aí, moedas antigas também, cruzeiro antigo, esse aqui tem de mil e cem e quarenta e dois a dois mil e vinte e dois, então tem muita coisa aí para a gente mostrar para vocês aí, Ok? Então vamos começar pelas moedinhas de um centavinho, pessoal. Vou mostrar uma a uma agora para vocês. Gente de olho aqui, ó, vai sobrar catálogo para as brincadeiras do canal, né? Vou começar aqui, preparei aqui moedas de um centavo. Mostra todas as moedinhas ao mesmo tempo, quem quiser dar uma lida, só printar o vídeo, vou ir passando para o vídeo não ficar muito longo. Aqui o peso de cada uma, tá? Quantidade de tiragem, tá? De noventa e quatro, oitocentos e oitenta e sete mil e cem, a de noventa e cinco, duzentos e oitenta e três milhões, setecentos e noventa e nove mil, a de noventa e seis, trezentos e vinte milhões, e a de quinhentos milhões. Então tudo em milhões, oitocentos e oitenta e sete milhões, foi a primeira, né? Então vamos ver, vamos separar aqui, vamos começar aqui, começar por esse defeito aqui, tá? Um círculo, em alto relevo, na moedinha, de um centavo. É, na de mil e cento e noventa e cinco, tá? Não tinha nos outros catálogos, esse erro aqui, ó. Então vale em torno de cinquenta reais. e agora temos aqui, traços em alto relevo, aqui, ó, bem no cantinho, na borda da moeda, tá? Esses traços aí, ó, vale em média vinte réiszinho só, tá? Data marcada no reverso, bem, tá vendo? No reverso, mais difícil do que no reverso, tá? Então vale em média aí, na de noventa e quatro, cento e vinte, noventa e cinco, cento e vinte, tá vendo? Então no reverso. Está aí marcada no reverso, que eu vou deixar para depois. É um, a nova descoberta, que com certeza, você olha com calma, você deve ter essa moeda em casa. No reverso, é a mais barata, porque é mais comum aparecer essas marcações aqui no reverso da moeda, tá? Então os valores são mais baratinhos, tá? Quinze reais, vinte reais, essa aqui, ó, trinta reais. Agora mais de uma vez, aí, quando é mais de uma vez, aí depende aqui do valor. Três vezes é trinta reais, duas vezes vinte e cinco, tá? Essa data marcada aqui, ó, tem uma aqui, duas aqui. Aqui é três, ó, aqui, 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 essa aí já é trinta reais, trinta e cinco, tá? Uma novidade é essa aqui, ó, Brasil marcado no reverso, tá? Olha só, bem de pertinho, a palavra Brasil marcado aqui, ó, ó, aqui, olha bem de pertinho a moeda de vocês, eu vou dar uma olhada nas minhas, vou juntar tudo ali, vou dar uma olhada que eu ainda não tive tempo, vou olhar bem de novo, você bota uma lupa, bem por cima do número um aqui, ó, que seria a palavra Brasil daqui de baixo, né, ela aparece aqui, ó, meio que cruzadinho aqui, ó, vale em torno de cem reais, tá? e agora tem um disco sem cunho, moedas de um centavo, disco sem cunho, vale em torno de 350 reais, ó, é unifacial, agora eu vou mostrar os valores delas normais, vale em média, uma flor de cunho, 20 reais, tá? Flor de cunho e nove, vale em torno de 20 reais essas moedas, agora eu vou começar aqui, reverso horizontal, de 94, 95, 97, por causa da quantidade de tiragem dessas moedas, tem diferença de valor aqui também, a de 95, né, a mais valiosa, os outros valem 70, e reverso invertido, quem tem moeda reverso invertido, vale em torno de 250 a 320, aqui, aqui é de 96, tem reverso invertido e data marcada, tá? Então tá aí, pessoal. Moedas de um centavo da primeira família, próximo vídeo vai ser a moedinha de um centavo da segunda, vocês não imaginem, vocês não imaginem o que foi descoberto nessas moedinhas de um centavo da segunda família, quem tem essas moedas já vai, junta já de primeiro, vai checando com o vídeo e já vai juntando as da segunda família que vai vir um vídeo, né, muito incrível sobre essas moedinhas de um centavo da segunda família. Então a gente encerra esse vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. tchau, Tchau, tchau.